Quem quer vender bem, precisa ter o seu imóvel tratado como rei, com gestão personalizada. O selo Lorenzato é assim, o serviço oferecido aos clientes mais exigentes. Como benefícios do selo, seu imóvel terá destaque em nosso site e na rede de imobiliárias coligadas. Além da divulgação entre mais de 50 corretores, e você terá um feedback de desempenho mensal, vídeo e fotos profissionais para qualificar a sua apresentação do imóvel nas redes sociais e portais. Além do forte investimento em anúncios nas plataformas online para que a sua oferta tenha muito mais alcance. Após a nossa precificação e a exclusividade na gestão de vendas, passamos a cuidar do seu bem através do nosso método de gestão com excelência em cada detalhe. Tenha seu imóvel tratado como rei. Faça parte do selo Lorenzato. Faça parte do selo Lorenzato.